Em um mundo cheio de pessoas diferentes, cada uma é única de sua própria maneira. Porém, existem algumas pessoas que são ainda mais especiais e se tornam uma em um milhão. Por exemplo, imagine um lutador que não tem pernas, mas mesmo assim consegue vencer lutas com uma coragem impressionante. Já outro é o caso de um jovem que chegou a pesar mais de meia tonelada. Por conta disso, hoje vamos conhecer as 10 pessoas mais raras e únicas no mundo. Se você curte esse tipo de curiosidade e quer mais vídeos como este, deixe Eu Quero Mais aqui nos comentários. Então, sem mais enrolação, se bora pro vídeo! Zeng Huifeng Uma mulher de 101 anos que mora em uma vila em Hinan, China. Ela desenvolveu um chifre negro de quase 6 centímetros de comprimento na parte esquerda da testa. Esse fenômeno foi relatado pelo Diário do Povo. Zeng, que vive na pequena vila de Linh Loh, viu o chifre aparecer alguns anos atrás. Desde então, ele tem crescido continuamente até atingir os atuais 6 centímetros. O jornal publicou fotos da mulher na internet, destacando que o chifre se assemelha ao de uma cabra. Embora o chifre seja composto de queratina, a mesma substância encontrada nos pelos e unhas humanas, ele não causa dor nem problemas para a idosa. No entanto, alguns vizinhos ficaram assustados com o fenômeno. Zeng não se importa com os medos dos vizinhos e continua saindo todos os dias para passear e realizar suas tarefas diárias. Ela mora com a família de um de seus sete filhos. As fotos da mulher com chifre ganharam destaque em várias mídias ao redor do mundo, principalmente na imprensa britânica. Foi enfatizado que esse tipo de protuberância é um tumor benigno, que costuma aparecer com frequência em pessoas idosas, embora raramente atinja um tamanho tão grande. Além disso, uma protuberância semelhante está começando a surgir no lado direito da testa da mulher. Por enquanto, é uma pinta pequena e negra. Tiffany Gagall Uma inspiradora bailarina profissional enfrenta desafios físicos devido à sua condição rara, a síndrome de Jericho-Levin. Essa síndrome é caracterizada por uma curvatura da coluna vertebral e um torso visivelmente curto, condição que afeta sua mobilidade e altura. A síndrome de Jericho-Levin é extremamente rara, ocorrendo em apenas uma em cada 200 mil pessoas. Apesar das limitações físicas, Tiffany não deixou que sua condição a impedisse de perseguir sua paixão pela dança. Ela se tornou uma bailarina profissional e atualmente também é uma instrutora em uma escola de balé. Sua dedicação e força de vontade são admiráveis, pois ela superou obstáculos significativos para alcançar seu sonho. Embora Tiffany tenha restrições de movimento e não possa girar o pescoço, ela encontrou maneiras de se expressar por meio da dança. Sua habilidade e talento na dança clássica são impressionantes e ela se tornou uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Vera Wang Seu nome pode até parecer familiar, mas o que realmente intriga é o mistério que envolve a sua idade. A aparência dessa mulher é verdadeiramente impressionante e desafia todas as expectativas convencionais. À primeira vista, ela parece irradiar juventude, deixando muitos perplexos ao tentarem adivinhar quantos anos ela realmente tem. Dizem que sua pele é como de alguém que mal chegou à idade adulta. Mas cuidado para não se enganar ao supor que Vera Wang esteja na casa dos 20 ou 30 anos. A verdade é muito mais surpreendente do que você imagina. Nascida e criada em Nova York, Vera Wang tem uma história de vida fascinante, com origens chinesas. Seus pais emigraram da China para os Estados Unidos nos anos 40, trazendo consigo uma herança cultural rica. Mas o que realmente vai deixar você boquê aberto é a data de nascimento de Vera Wang, 27 de junho de 1949. Isso mesmo, ela tem incríveis 74 anos. Ainda mais incrível é o fato de que mesmo com toda essa trajetória de vida, ela continua a desafiar o tempo. Vera Wang parece ser dona de um segredo bem guardado para manter-se jovem e radiante, pois sua aparência enigmática faz com que muitos pensem que ela tem apenas 20 anos. Sara Jurtz, também chamada de Sara George. Natural de Minnesota e agora morando em Los Angeles. Com apenas 10 anos de idade, Sara foi diagnosticada com uma doença de pele rara e incomum, conhecida como síndrome de Ehlers-Danlos. Essa condição única afeta diretamente o tecido conjuntivo do corpo, levando a uma produção reduzida de colágeno. Consequentemente, a pele de Sara perde sua elasticidade natural, resultando no aparecimento prematuro de rugas. Sara é apenas uma entre apenas 500 pessoas afetadas por essa síndrome em todo o mundo. No caso de Sara, a situação não é apenas rara, mas também grave. Seus músculos e articulações são fracos, sua pele é macia, seca e cheia de rugas aos 20 anos. Embora tenha apenas 26 anos, ela aparenta ter 40 anos de idade. No entanto, nas impressionantes fotos que podemos ver, a modelo de 26 anos está determinada a mostrar ao mundo que não tem motivos para ter vergonha de si mesma. Khalid Monse Al-Sheri, o adolescente mais pesado do mundo. Aos 17 anos, Khalid pesava impressionantes 1.345 libras, o que equivale a cerca de 610 quilos, e detinha um recorde mundial. No entanto, nos anos seguintes, ele conseguiu perder 700 libras, que é aproximadamente 318 quilos, ao participar de um programa de condicionamento físico intensivo em um hospital, deixando para trás o título de adolescente mais pesado. Para alcançar essa transformação, Khalid seguiu uma dieta rigorosa e se dedicou a um regime de exercícios durante a sua estadia no hospital. Os esforços valeram a pena, pois ele conseguiu retomar o controle de sua vida e saúde. Antes do tratamento, ele era completamente imóvel e ficou acamado por 3 anos. Em 2013, quando Khalid precisou receber o tratamento médico, foi necessário mobilizar cerca de 30 pessoas para levantá-lo e transportá-lo para o centro médico, com a ajuda de um guindaste especial e um helicóptero. Desde então, ele tem superado desafios e conquistado progressos significativos em sua jornada de transformação. Naya Kung Gatwet ficou conhecida como a Rainha das Trevas, nome que usa em suas próprias redes sociais devido à cor da pele e escura que possui. Ela é uma modelo americana nascida em 27 de janeiro de 1993, em Gambela, Etiópia. Nos Estados Unidos, ela percebeu imediatamente que era diferente de outras pessoas e às vezes até pensou em clarear a pele, mas isso nunca aconteceu. Naya Kung ganhou destaque por sua pele única e conquistou uma grande popularidade no Instagram. Zion Clark, um lutador americano que é conhecido por praticar diversos esportes, incluindo MMA. Mesmo com uma doença que o fez nascer sem pernas, Zion enfrenta lutadores comuns. Nascido com síndrome de regressão caudal, uma doença rara que afeta parte da coluna, Zion Clark serve de inspiração no esporte e na vida em geral. Além da luta, Zion pratica outras modalidades esportivas, como crossfit, natação, skate e é talentoso na bateria e no teclado. Ele também compete em corridas de cadeira de rodas na distância de 100 e 400 metros. No entanto, a história de superação de Zion quase não foi contada. Ele revelou que, durante a infância, chegou a tentar tirar a própria vida. Abandonado pela mãe desde o nascimento, passou por vários abrigos adotivos e sofreu abusos físicos e mentais. E foi o esporte que lhe deu motivação para seguir adiante apesar dos problemas. Zully Abin Uma bebê que foi deixada em um orfanato por causa de sua condição de albinismo, agora é uma modelo famosa na revista Vogue. Ela transformou o que era considerado um problema em sua vantagem, mostrando sua beleza única. Com apenas 16 anos, ela se tornou uma modelo de moda reconhecida internacionalmente e apareceu na revista Vogue e foi escolhida para campanhas por designers famosos. O albinismo é uma condição genética rara que afeta a cor de pele e cabelo. É tão raro que dizem que só acontece se ambos os pais têm a condição ou carregam o gene. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 a cada 20 mil pessoas tenha albinismo. Já na África é mais comum, afetando 1 em cada 5 mil pessoas. É uma médica chinesa de 30 anos, que tem um grande interesse na personagem Zully do jogo Street Fighter. Além de ser médica, ela também é especialista em musculação e é atriz e modelo. Muitas garotas já tentaram se parecer com Zully no passado, Mas não dá pra negar que Yuan Herong é uma das melhores versões. Até parece a personagem real da franquia. Yuan Herong trabalha como enfermeira em um hospital chinês e dedica muito tempo aos exercícios na academia. Ao que parece, seu grande objetivo era se parecer com a personagem. Em 1976, foi descoberto um jovem garoto conhecido como Ramu, que estava na companhia de uma matilha de filhotes de lobo. Ele caminhava de quatro como os demais lobos, e seu cabelo estava emaranhado, além de ter unhas que cresciam como garras. O menino foi levado a um abrigo para os pobres, administrado pela Madre Teresa. Parecia que o garoto havia sido criado por lobos, mas, sob os cuidados das freiras, ele aprendeu a se banhar e a se vestir sozinho. No entanto, ele não falava e mantinha alguns hábitos de seus dias com os lobos, que ele se recusava a abandonar. Algumas pessoas se recusavam e ainda se recusam a acreditar que o garoto havia vivido com lobos, e diziam que ele era apenas mentalmente subdesenvolvido. Diziam que a sua história de Mogli, o menino lobo, era pura bobagem. Porém, muitos outros acreditam que a história é verdadeira. Além disso, ele só comia carne crua e não tinha interesse algum na companhia ou contato humano. Ao longo dos anos, houve várias histórias de crianças em diferentes lugares do mundo sendo criadas por lobos. Embora seja difícil confirmar essas histórias, todas as pesquisas sugerem que os lobos são realmente capazes disso. E existem exemplos reais disso acontecendo segundo especialistas. E aí, você já conhecia alguma dessas histórias? E qual delas você achou a mais impressionante? Se você gostou desse tipo de vídeo e quer mais curiosidades, comente eu quero mais aqui embaixo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus